Música 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 Passeio de Kit Brenda hoje, ó, passeio mais longo com a Kombinha E aí chegamos aqui, parece que aconteceu alguma coisa aí na frente, na Marginal A gente tá chegando na Marginal, Tietê, em São Paulo Parece que aconteceu alguma coisa A ambulância parece que tava fechando tudo Música 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 Ó, previdas, acidentes É, aparentemente, aí gente, chegando em São Paulo Música Música Gostado Sim Glorioso, Ayrton Senna Aí, Marginal, GD, indo pra Marginal Pinheiros, em São Paulo Música 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 Gente Brenda, top Música Música Estamos saindo da casa da minha filha, visitar ela hoje Fazia, depois que nós voltamos do Nordeste, agora vamos visitar algumas pessoas E a Kombi Kit Brenda vem com novidade aí Mostro nos vídeos aí, vamos vir com uma novidade bem diferente aí pra vocês Vai ser aventura Aventura nas alturas Valeu Música 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 São Paulo De noite, gente Quase uma hora aqui na Marginal Sei lá, eles fecharam tudo aqui, ó Essa obra aí, é obra Eu acho que é uma obra Caramba, mas Que coisa, né, gente Uma pista só na Marginal Express É complicado, né Sexta-noite Sábado da noite Mas vamos que vamos A gente continua aqui no caminho Música Aí, né, você sai pra passear com as crianças e você acha que vai ter um dia normal com elas, né E olha o que que essas duas aprontaram pra mim e pra Mariana Música 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 Olha o que a gente encontrou aí pelo caminho Música 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 a gente segue aí pra segunda etapa da nossa viagem logo logo vocês vão saber o que a gente vai fazer e para poder continuar é a nossa aventura tá pra gente continuar viajando e mostrando aí tudo que a gente faz pela estrada bom que te brenda na área de novo oi oii oi 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 ou oi 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 e aí Aí é o Vendaval aqui em Campinas, ó Tá aqui no bar do Serginho, bar do amigo meu, ó Ó o Vendaval, ó E a Brenda e a Martini estamos aqui aguardando o nosso lanche Olha que bonitinho, ó Ela tá olhando o temporal, ó Nossa, olha a água aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí